Ontem nós mostramos com o Adelson Barreto, um pai, sofrendo, chorando a morte de um filho, quando três elementos entraram na casa dele. Só dá pra subir o áudio aí, Léo? Sobe o áudio aí. Se consegue fazer, sobe o áudio pra gente. Tidou muito grande perder o filho. Minha companhia tirou minha vida. Pra todo canto que eu ia, meu filho é mais eu. Muito bem, praticamente nós terminamos o programa ontem, Coronel, com estas imagens. Ontem nós também avisamos que a polícia já havia prendido um dos elementos e a polícia prendeu o segundo elemento envolvido neste crime, ainda um foragido. Olha a imagem da criança aí, havia uma indisposição, uma briga já de muito tempo entre este senhor que falou conosco ontem e estes elementos. e os elementos entraram na casa pra matar toda a família. Eles conseguem correr, a criança corre na rua do lado contrário e um dos elementos vai dar um tiro nas costas. A delegada falou conosco, foi Léo? Foi a delegada Maria Zunária que falou conosco? Coloca o trecho na tela aí. O policiais do município de Feranova, junto com policiais de companhia de Caatinga, empreenderam diligências com o propósito de localizar os autores do crime. Localizaram o Janderson Bispo dos Santos, ainda na noite de 15 para 16 de junho e o mesmo foi encaminhado até a delegacia plantonista de Itabaiana, onde o delegado João Martins lavou o alto de prisão em flagrante do mesmo. Na ouvida, o mesmo confessa ter invadido a casa do seu desafeto, o Bi, e efetuaram disparos com arma de fogo que portava. E um dos disparos atingiu a vítima, Jefferson, de apenas 9 anos de idade, que deu a horta. As diligências foram continuadas com o objetivo de localizar o segundo suspeito, o Browner. E ontem, no início da tarde de ontem, os policiais civis de Feranova, localizando o Browner, foram armados o alto de prisão em flagrante do mesmo, que foi comunicado à justiça e aguardamos a decisão do Poder Judiciário. Muito bem. Coronel Maurício Unes. Claudio, importante essa resposta da polícia. Rápida, né, coronel? Rápida. Até porque traz a sensação para todas as pessoas que a justiça está começando a ser feita, lógico, a justiça só será concretizada após o julgamento e o cárcere desses monstros num crime tão bárbaro contra uma criança em defesa. Eu acho que toda a sociedade, mais do que nunca, deve se unir a esta família em apoio e cobrança também, Claudio, com relação ao julgamento e a condenação de um crime tão bárbaro que envolve uma criança de 9 anos de idade com um tiro pelas costas, ou seja... Correndo, né, a gente estava correndo na rua. Correndo, em fuga, né, lutando, tentando lutar pela sobrevivência. Então, isso é muito grave, é muito triste e nós todos temos a responsabilidade, a sociedade tem a responsabilidade também de cobrar a justiça em nome desta família. E aí, vamos lá! Vamos lá! Obrigado.